O verdadeiro, o real, o original Black Friday, aonde? Nossa, quantos itens! Armazém de Minas e Armazém de Minas Mix! Verdade, pega o papel e a caneta, a gente espera, anota aí 25, 26, 27, desconde até 70%. Diz-se tudo, são nas três lojas, viu? Faz toda a diferença, chega cedo que o estoque é limitado. Vamos de oferta, Rô? Cristaleira, torre toda em madeira de reflorestamento de R$ 1.580,00 por apenas R$ 599,00. Manda outro. Cristaleira, duas portas em madeira de reflorestamento de R$ 2.780,00 por apenas R$ 799,00. É isso mesmo que eu falei, viu? Gente, desconte até 70% e tem aqui, ó, mesa de cabeceira. Toda em madeira também de reflorestamento de R$ 980,00 por apenas R$ 399,00 cada. Agora, gente, aquela mesa de azulejo, eu sou apaixonada, hein? Ó, novidade chegando, mesa de azulejo, R$ 2,90,00, Toda em madeira de reflorestamento de R$ 2.300,00 por apenas R$ 690,00 cada. Anota, R$ 25,00, R$ 26,00 e R$ 27,00. Agora tem essa aqui também, o rádio. Aqui, duas portas, uma gaveta, também em madeira de reflorestamento de R$ 1.580,00 por apenas R$ 599,00. Gente, R$ 25,00, R$ 26,00 e R$ 27,00. Armazém de Minas e Armazém de Minas Mix. Nos três endereços, né? Rua Coriola, no 736, na Lapa. Parque São Domingos, Inácio Luiz da Costa, número 516. E aqui no Tatuapé, Francisco Marengo 237. Não tem desculpa, dê um pulinho nos três endereços para aproveitar de esconde até 70%. Entra no site, tem QR Code Armazém de Minas Mix. Tem. Tchau, tchau.